Fala galera, tudo bom? Estamos aqui na Raposa E conheci a Raposa E aqui na Praia da Raposa Tudo isso bastante atrativo Vale muito a pena Conhecer Curtir com a família Com a namorada Lugar bastante atrativo Um abraço aí pra vocês É que acompanha o meu canal Deixe o like Comentário Um forte abraço Quem sabe em breve É só a cidade que aparece aqui na nossa tela É isso aí galera Se você gostou do conteúdo Deixe seu like Comente e compartilhe E se você ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Ative o sino para receber as notificações E um forte abraço E aí E aí E aí E aí